Música Boa noite pessoal da MTV, boa noite Robertinho, boa noite Rebeca, eu sou a Iris Maria do Céu do Mar e agora nós vamos ver a história da minha querida irmã Maria Luísa Tonassio de como ela chegou na doutrina, vamos lá! Bom, a minha chegada no Santo Daime, a primeira vez que eu ouvi falar de Daime, eu ainda estava no colégio e as pessoas falavam uma bebida alucinógena e tal, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Santo Daime, mas aquilo passou e eu não dei muita atenção, Eu venho de uma família que tem uma tradição católica, então eu cresci dentro da igreja católica, participei de muitos ritos lá dentro, inclusive fiz primeira comunhão, batismo, crisma, matrimônio, então eu segui essa tradição E aos poucos, com o passar dos anos, conforme eu fui ganhando a minha independência, a minha vida, eu fui me afastando da igreja católica, porque muitas coisas ali começaram a não fazer mais sentido, Para mim, eu comecei a me questionar sobre muitas questões, então eu passei um período em que eu não ia mais na igreja, mas eu também não ia a nenhum outro lugar e na época eu tive um companheiro que era do Santo Daime e ele de vez em quando ia, não era tão assíduo, mas às vezes ia E eu não achava aquilo legal, porque eu tinha um preconceito, na época em que eu era católica eu tinha muitos preconceitos em relação a outras religiões, achava que era coisa do diabo, que era uma coisa ruim, que ia trazer coisas ruins, E aí no convívio com esse companheiro eu fui vendo que não, que era até bom quando ele ia, que fazia bem E certo tempo depois eu tive a vontade de ter minha primeira experiência, me veio esse chamado, porque era uma época que eu estava bem mal comigo mesma, eu tinha recém separado e passava por muitas dificuldades, né? Eu tive, enfim, questões de saúde, de dinheiro nessa época e também não tinha uma fé para me apegar, então eu resolvi e tive a curiosidade também de conhecer E aí eu fui através de um amigo que estudou comigo no colégio, a primeira igreja que eu frequentei foi o Céu dos Filhos de Deus, no Rio de Janeiro, em Vaz Lobo, a qual eu fiquei lá durante um ano Frequentei todos os trabalhos lá e foi uma experiência muito forte e transformadora desde a primeira vez E lá era uma igreja que estava começando, dando os primeiros passos e não tinha ninguém para tocar violão E aí o padrinho, o padrinho Guilherme, me perguntou se eu poderia tocar nos trabalhos e aí a partir do segundo trabalho eu comecei a tocar e aí criei esse compromisso, né? De estar lá e tocar e ao mesmo tempo um compromisso espiritual ali também, né? De estar ali me transformando em união, né? De estar ali com as outras pessoas e só tenho a dizer que foi muito bom, né? Eu tenho encontrado esse caminho, um dos caminhos, né? Que me ajudam muito na minha vida E aí depois de um tempo eu comecei a não me identificar mais com essa igreja do Céu dos Filhos de Deus Porque ela não segue a linha do Padrinho Sebastião E eu, enfim, comecei a pesquisar e gostar, né? Muito do Padrinho Sebastião, da Madrinha Rita E aí eu fui, então, conhecer outras igrejas até que eu cheguei ao Céu do Mar Que é a igreja onde eu me fardei A minha primeira experiência lá não foi das melhores, tive muita peia No dia anterior eu tinha feito um trabalho nessa igreja do Céu dos Filhos de Deus E aí eu cheguei lá no dia seguinte já cansada e era um bailado longo E, enfim, toda aquela força, mas eu mesmo assim tive vontade de voltar Porque eu achei também a força ali que a igreja tinha, né? Por já ter uma história longa Ter, sabe, pessoas ali tocando, cantando muito bem Que é uma coisa que também me chamou ali Então... E aí eu voltei e fiquei E aí me fardei no Céu do Mar No dia da Virgem da Conceição E tô lá, firme e forte Muito bonita história, Maria Agora ela vai contar de como ela recebeu o hino O Poder do Meu Pai Eu recebi um sonho Tava dormindo E no meu sonho apareceu a imagem Como na letra do hino diz De... O meu coração mesmo Andando numa jangada, assim E sendo guiado E a floresta toda encantada, assim Em volta E aí quando eu acordei Ainda era bem de noite Era no meio da noite E me deu uma vontade de olhar a lua Tive uma conexão também com São Jorge Nesse dia Então... Ele tem uma letra bem curtinha Mas eu gosto muito desse hino Gosto da melodia dele E da mensagem também Uma mensagem curta Mas bastante precisa pra mim E imagino que pra outras pessoas também possa ser Então a letra diz No poder do meu pai É onde eu me encanto Aí eu boto o meu coração Na sua jangada Então é um hino que fala sobre entrega Sobre confiança Confiar no pano divino Que o seu caminho Ele vai acontecer Da melhor maneira Que não é exatamente Como a gente planeja Mas é como deve ser Então a gente precisa dessa entrega E dessa confiança no divino E estar sempre conectado Conectada ao divino O poder do meu pai é longe de um enquanto Pai, eu boto o meu coração Na sua jangada O poder do meu pai é longe de um enquanto Pai, eu boto o meu coração Ai, eu boto o meu coração Na sua jangada Ai, eu boto o meu coração Na sua jangada Nossa, muito interessante Essa história do seu sonho Muito bonito Agora ela vai contar a história Do outro hino dela Ano Novo Esse hino se chama Ano Novo E eu recebi no dia 12 de janeiro de 2019 E foi um hino que eu recebi Alguns dias após o trabalho De Ano Novo Do Céu do Mar Que foi a primeira vez Que eu tinha participado Daquela Daquele momento Em que No final do trabalho A gente desce pra praia E canta os últimos Hinos do Inário Da Luz na Escuridão Do padrinho Paulo Roberto Vendo o dia nascer E é uma experiência única Passar o Ano Novo Dessa maneira Então Eu fiquei com essa lembrança Bonita De ver O dia nascendo E ver o Ano Novo chegando Estando ali Em oração E foi muito bom pra mim Foi um dos melhores Ano Novos Da minha vida Eu nunca gostei muito Dessa passagem de ano Mas pra mim Fez todo sentido Passar o ano Rezando Cantando E bailando Então eu recebi Esse hino Alguns dias após O Ano Novo O Ano Novo Que está Chegando O Ano Novo Que está Chegando O Ano Novo O Ano Novo O Ano Novo E a casa santa Deus salve O nosso O Ano Novo Estando em matéria Devo sempre procurar Estando em matéria Devo sempre procurar Alinhar o meu caminho Para eu continuar Alinhar o meu caminho Para eu continuar Continua a nossa vida O Ano Novo Está aí Continua a nossa vida O Ano Novo Está aí Continuamos todos Meus irmãos Sombem Poder A oração Continuamos todos Meus irmãos Sombem Poder A oração Boa noite Robertinho Boa noite Iris E boa noite A todos Que estão conosco Assistindo da MTV Eu sou a Rebeca Do céu do mar Lá no Rio de Janeiro E agora vamos Com a nossa próxima convidada Janaína Gonçalves Da Igreja Casa de Oração De São Francisco de Assis No Juazeiro Da Bahia Por favor Conta um pouquinho Para a gente Sobre o seu hino Olá Me chamo Janaína Gonçalves Sou dirigente Da Casa de Oração São Francisco de Assis Aqui em Juazeiro Na Bahia E vim falar um pouquinho De dois hinos Que eu vou apresentar Para vocês E um pouquinho Da minha história No Santo Daime Quando eu cheguei No Santo Daime Eu já vinha De outras religiões Vinha buscando Né Já Onde despertar E ouvi falar No Santo Daime Fiquei curiosa E senti Poxa Eu quero Ver o que é Esse Santo Daime Aí Então Eu fiquei sabendo Que existia Uma igreja aqui Na minha região Que era A Casa de Oração E dois anos Depois Eu consegui Conhecer A Casa de Oração E lá Eu tomei O Santo Daime O dirigente Antônio Jarbas Que me recebeu Com muito amor Na casa E Desde a minha primeira vez Que eu tomei o Daime A minha vida mudou Eu não acreditava Em Deus E Minha consciência Ela despertou Depois que eu tomei O Santo Daime E hoje Eu acredito em Deus E eu tenho certeza Que Deus existe E está presente Na minha vida O Santo Daime Ele mudou A minha consciência E mudou A minha vida Em muitos sentidos Eu digo que É uma filosofia Na verdade De vida Pelo menos Na minha vida E eu creio Que todos Que tomam O Santo Daime De alguma forma A consciência Ela nunca mais Volta a ser É um presente Para todos Que tem essa oportunidade E Tony Jarbas Foi Assim Um presente Também Na minha vida Ele Como sempre Quem conhece Tony sabe A alegria E aquela presença Que ele tinha É um grande professor Que nos ensinou Muito aqui Na casa Com oito meses Que eu estava Na casa Eu decidi Me fardar Firmar O meu compromisso Com a espiritualidade Eu tinha certeza Que era isso Que eu queria Que a casa de oração Era a minha casa O meu lugar E firmei O meu compromisso Com a espiritualidade Foi um dos dias Mais felizes Da minha vida Que eu coloquei A estrela aqui No meu peito E vou seguindo O meu caminho Dentro do Santo Daime Alguns anos depois Tony me pediu Em casamento E nós nos casamos E vivemos Uma linda história De amor Há uns nove meses Atrás Ele desencarnou E deixou aqui Com a egrégora Essa missão Da continuação Do legado De Tony Tony tinha Dois hinários Que eram Louvoros e agradecimentos Com 66 hinos E Floresta Encantada Que foi fechada Com 20 hinos Agora Nossa convidada Janaína Vai contar Um pouquinho Para a gente Sobre esses dois hinos Que foram ofertados Para ela Pelo Tony Jarbas Recebeu esse hino Padrinhos É o hino Número nove De Floresta Encantada A história do hino Foi assim Ele estava trabalhando E quando voltou Do trabalho No caminho Dirigindo Ele começou a receber A melodia Do hino E quando chegou Em casa Assim que ele chegou Em casa do trabalho Ele gravou o hino E enviou para mim Pelo WhatsApp E assim Eu fiquei muito feliz Porque era o meu Segundo hino Ofertado Que eu tinha recebido E é um grande presente Da espiritualidade E Padrinhos Fala muito Sobre amizade Sobre amor Sobre Ser guerreiro Sobre Firmeza E eu sou muito grata Por esse presente Com muito amor Que a gente Que a gente Continua aqui Na casa de oração Seguindo E depois Assim Se encarne De Tony Mas com a certeza De que a presença Dele na egrégora Está aqui Que ele está Nos ajudando E o segundo hino Uma nova alegria O hino lindo Estava presente Quando ele recebeu Esse hino Foi lá na igreja A gente estava Em um ensaio E depois do ensaio Ele começou a receber A melodia E recebeu o hino E a segunda vez De receber o hino Ele me ofertou Foi assim Um presente Mais lindo ainda Porque eu estava presente Muita força No momento De receber o hino Foi muito emocionante Eu cheguei até A chorar De emoção De sentir A gente estava De uma força Tinha tomado Santo Daime E foi o segundo hino Que ele Me ofertou Dentro de Floresta Encantada Eu tenho quatro hinos Que foram apertados Para mim E foram lindos Presentes E é isso Santo Daime E Tony Foram grandes presentes Na minha vida Que transformou A minha vida E ele deixou aqui Uma egrégora Com muito amor No coração Obrigada por compartilhar Sua história com a gente Janaína Agora vamos rodar Os vídeos Que a Janaína acabou De destrinchar Por favor Produção Eu tenho Meu padrinho Eu tenho A minha padrinha Nesta doutrina Adormece neste caminho, senão eu estou sozinho Busque a amizade sincera dentro desta minha Seguindo com o meu padrinho e minha madrinha para a salvação Seguindo com o meu padrinho e minha madrinha para a salvação Busque a amizade sincera dentro desta união Seguindo com o meu padrinho e minha madrinha para a salvação Seguindo com o meu padrinho e minha madrinha para a salvação Ai meu Deus que alegria, cheguei na casa do amor Agora é uma nova era, uma vida nova, um novo professor Ai meu Deus que alegria, cheguei na casa do amor Agora é uma nova era, uma vida nova, um novo professor Agora é uma nova era, uma vida nova, um novo professor Meu mestre mineiro eu te peço para nunca eu desanimar E ser um guerreiro fiel desta casa santa que me faz brilhar E ser um guerreiro fiel desta casa santa que me faz brilhar Meu mestre mineiro eu te peço para nunca eu desanimar E ser um guerreiro fiel desta casa santa que me faz brilhar E ser uma guerreira fiel desta casa santa que me faz brilhar Viva toni já baba Mila E na casa do Jaraça Com o Francisco de Assis, riva! Uma nova alegria está chegando na floresta encantada Com seu brilho divino vem trazendo preta-fô Que aqui chegou e aqui ficou Uma nova alegria está chegando na floresta encantada Com seu brilho divino vem trazendo preta-fô Que aqui chegou e aqui ficou E aqui ficou Trazendo alegria pra alegrar a nossa festa A festa é do meu mestre, do meu mestre ensinador E do meu padrinho E do meu padrinho Uma nova alegria está chegando na floresta encantada Com seu brilho divino vem trazendo preta-fô Que aqui chegou e aqui ficou Uma nova alegria está chegando na floresta encantada Com seu brilho divino vem trazendo preta-fô Com seu brilho divino vem trazendo E aqui chegou e aqui ficou E aqui chegou e aqui ficou E aqui ficou E aqui ficou E aqui ficou Trazendo alegria pra alegrar a nossa festa A festa A festa é do meu mestre, do meu mestre ensinador E do meu padrinho E aqui chegou A festa é do meu mestre, do meu mestre E aqui ficou Viva Zona e Dava! Viva! Viva! Viva a Floresta encantada! Viva! Viva a Casa de Oração São Francisco de Asim! Viva! Viva! Santa com a matrinha! Viva! Viva a sua filha! Viva! 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 Muito obrigada pela sua participação, Janaína, por estar aqui conosco E agora vou passar a bola para o meu amigo Robertinho Vai que atua Olá, boa noite, Rebeca Boa noite, Iris Boa noite a todas as convidadas de hoje E a imensa alegria estar aqui no novo formato do Destrinchando Com vocês aqui, dividindo essa telinha E agora vamos com a Gisele Grace, lá da Rainha do Mar Ela vai contar um pouco da sua história e de como chegou na doutrina É com vocês, Gisele Olá, meu nome é Gisele E eu cheguei na doutrina do Santo Daime no ano de 1992 E permaneci até 2019 E na verdade existe uma máxima dentro do Santo Daime Que a gente não deve convidar ninguém para tomar o Daime Mas no meu caso eu fui convidada Eu fazia matemática na UF E um amigo meu me perguntou se eu já tinha experimentado um chá mágico Chamado Santo Daime E eu falei que não, nunca tinha experimentado Então a gente foi para um trabalho de concentração Foi o primeiro trabalho que eu fiz também Que não é muito bom para um novato Um novato é bom sempre que começa pelas festas É mais livre Não é obrigado a tomar todas as doses Mas enfim, foi assim que eu comecei Comecei num trabalho de concentração Eu acho que foi no dia 15 de outubro Ou 30 de outubro Eu sempre fico em dúvida De 1992 a gente foi para o Céu do Mar Que fica ali na Estrada das Canoas, em São Conrado E foi muito interessante Porque para mim aquilo tudo era muito novo Nunca tinha visto nada parecido E como eu sou realmente bem ligada à música Aquilo tudo me encantou muito Porque os trabalhos são feitos em cima de música É muito musical As pessoas que participam do trabalho Tocam, cantam, enfim Então em Céu do Mar eu fiz três trabalhos Fiz esse de concentração No qual eu não consegui tomar todas as doses Eu fiquei com medo Porque eu já comecei a ouvir coisas E não quis me aprofundar Mas eu saí daquele trabalho Dizendo que no próximo que eu voltasse Porque eu sabia que eu ia voltar Eu ia tomar tudo, todas as doses E foi Nossa Senhora da Conceição Em dezembro, né? Sete para oito de dezembro E foi maravilhoso Um trabalho lindíssimo Que eu tomei todas as doses E aí o próximo trabalho que eu fiz no Céu do Mar Foi o Natal E pela primeira vez eu senti que eu tinha feito um Natal de verdade Cantando que não era nada daquele Natal que eu conhecia Que eu conhecia de fazer Amigo Oculto Enfim Foi um outro nível No Ano Novo Eu morava em Niterói Conheci umas pessoas de Niterói Que me convidaram para a gente passar o Ano Novo Uma igreja lá de Lumiar Só que não deu certo na hora da gente ir E aí acabou Que a gente mudou os planos E foi para a Rainha do Mar Eles me convidaram Você quer ir para a Rainha do Mar? Que fica aí em Pedra de Guaratiba Pedra de Guaratiba eu já conhecia, né? E aí eu aceitei Falei, não, vamos Eu quero conhecer, né? Para mim era tudo novo E aí me disseram assim Mas lá só tem um problema Porque se você for tomar a Rainha lá Você só pode tomar três vezes Porque na quarta vez você já tem que se fardar Falei, ó Tá bom Vamos lá, né? E aí Fiz o Ano Novo Com o céu aberto De frente para aquela Baía de Sepetiba linda Fui muito bem acolhida E senti que eu estava em casa, né? Falei, nossa, eu cheguei Cheguei aqui Só que eu tinha uma viagem marcada já No dia seguinte Eu só podia realmente fazer aquele trabalho E seguir meu rumo Encontrar minha família, né? Que estavam todos na Baía E eu passei uns dois, quase três meses na Baía Me lembrando daquele trabalho E com o hino do Germano Guilherme Na minha cabeça, né? Que foi um dos dinários que foi cantado nesse Ano Novo Que era aquele pedaço assim A minha mãe é divina É Rainha do Mar Estremece a terra E balanceia o mar E eu fiquei uns três meses com esse pedacinho na minha cabeça E aí veio a Semana Santa Eu estudava, né? Então eu falei assim Pô, Semana Santa vai ser uma hora que eu vou poder voltar lá na Rainha do Mar E eu voltei Fiz o trabalho da Semana Santa E nunca mais, quer dizer Até 2019 Permaneci Lá, né? Onde Eu fui assim, meio que incumbida de escrever alguns dinários da doutrina, né? Que ao todo deram 18 dinários Que eu tive a graça de receber os áudios, né? Dos zeladores desses dinários, né? Na verdade o Marco foi atrás desses dinários pra mim E que eu fiquei ouvindo frase por frase do ano todo E escrevendo a melodia na partitura Como se fosse uma flauta Uma voz, né? Porque às vezes a flauta é muito alta Então eu escrevi mesmo pra registrar a linha do canto, né? Aí cifrei Coloquei a letra E, vamos dizer assim Um trabalho bem bonito que aconteceu na minha vida Eu só tenho a agradecer Recebi muitas curas Tive meus filhos dentro da doutrina do Santo Dain Em casa, com parteira Que nessa pandemia eu também acabei escrevendo um livro sobre esses partos E o que eu posso dizer É que é uma bebida muito sagrada Não é qualquer coisa Embora muitas pessoas ficam querendo banalizar Dizendo que as pessoas se viciam Eu sinceramente acho impossível se viciar no Santo Dain Porque ele não tem um sabor muito agradável Igual você beber um suco, né? Às vezes até tem sabores gostosos Mas cada trabalho é um trabalho Você nunca sabe o que vai acontecer Então, às vezes a gente passa por situações bem difíceis Então, cada trabalho a gente vai com muito respeito E pedindo que tudo corra bem Que é o mais bonito dentro dessa história toda Que os irmãos que os irmãos fiquem bem Que todos possam alcançar as suas curas Seus objetivos de vida nesse planeta Agradeço a oportunidade Espero que de verdade todos os seres possam ser felizes E viver em paz Gratidão Belíssima história, Gisele Gratidão Agora vamos para a história do primeiro hino da Gisele Eu recebi logo quando eu tive a minha primeira filha A Flor de Maria E para mim tudo muito novo, né? Mãe de primeira viagem E amamentando o meu seio rachou, né? Então, toda vez que ela ia mamar Era aquela dor Que a gente já começava a rezar Pedir a Deus para me ajudar Minha Nossa Senhora me ajude Porque ela vai ter que mamar, né? E numa dessas amamentações, né? De eu pedindo a Nossa Senhora Que me protegesse, me desse forças Aí eu recebi esse hino Dando de mamar para ela, né? Para a Flor de Maria Patriarca São José Com todos os seres divinos Me ajude, minha Santa Maria Patriarca São José Com todos os seres divinos Me ajude, minha Santa Maria Me ensine, por favor Nessa estrada do amor Me ajude, minha Santa Maria Me ensine, por favor Nessa estrada do amor Me ajude, minha Santa Maria Todos nós se humilhando Coração purificando Me ajude, minha Santa Maria Todos nós se humilhando Coração purificando Me ajude, minha Santa Maria É de três em três Depois de sete em sete Já a doutrina da Santa Maria Pra se curar É só se firmar Bem juntinho da Santa Maria É de três em três Depois de sete em sete Já a doutrina da Santa Maria Pra se curar É só se firmar Bem juntinho da Santa Maria Muito boa a história Agora vamos pro segundo hino Pode contar aí, Gisele Olá Então, esse hino eu recebi Depois de um trabalho De trabalho oficial E eu deitei pra descansar Mas não conseguia dormir O daime tava forte E aí eu comecei a ouvir Esse hino Que é o hino, na verdade Que dá o nome ao meu inário Todos os anjos Foi uma fase que Eu tava olhando pras coisas Vendo Deus em tudo Na formiguinha No céu, no mar Tá em tudo Então vamos Todos os anjos e arcanjos Querubins e serafins Vão trabalhando E zelando este jardim É um primórdio Formosura Deus em cada criatura Deus no céu Deus na terra Deus no mar Todos os anjos e arcanjos Querubins e serafins Vão trabalhando E zelando este jardim É um primórdio Formosura Deus em cada criatura Deus no céu Deus na terra Deus no mar Vem da floresta E de toda a natureza Onde está a fortaleza E dá força pra trabalhar Vem da floresta E de toda a natureza Onde está a fortaleza E dá força pra trabalhar Quem o quiser que o procure Não querendo se segure Que o tempo não está para enganar É o tempo da curação Quem quiser o seu perdão É preciso muita fé e muito amor Que Deus é paz, é amor e harmonia Para todos ensinar Que Deus no céu Que Deus no céu Que Deus no céu Que Deus no céu E vamos ficando por aqui Com mais um Destrinchando, né? Com novo formato Tem dias que haverá Destrinchando gravado E tem dias que haverá Destrinchando ao vivo Então só aguardar aí, galera Até o próximo E vamos aí ficar ligado Nas novidades do Dime TV Uma boa noite Uma boa semana pra vocês Música Música